Lea Kat Carmel, da Associação Brasileira à Hebraica de São Paulo. Coreografia, Malaheia Atzmaut. Autoria, Arthur Hammer. Direção, Gabriela Chalem e Natália Leiderman Benadiba. Década de 40. Muito sofrimento e desespero para o povo judeu. Com a esperança de sua unificação e da criação de um Estado independente, o povo foi obrigado a enfrentar várias dificuldades, lutando por terra, mar e ar, sempre acompanhado espiritualmente pelos anjos, que finalmente trouxeram a independência de Israel. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto